Aqui eu faço massinha, ó, com moranga e eu cozinho aqui com sazon, né? Boto um pouquinho de sal, só é a gosto, né? Aqui eu tenho aipim frito, que muitos chamam de macaxeira, uma coisa assim. Aqui no Rio Grande do Sul é aipim, ó, aipim fritinho. Aqui é a lentilha, ó, é pra quente, ó, a lentilha com linguincinha calabresa. Aqui, a gente faz ela assim, ó, tem cebola, aqui tem alho e a linguicinha calabresa. E arroz. Ó, o arroz, ele ficou, é só esquentar aqui. E a gente cozinha assim junto e quando é de noite ou mesmo no almoço, se a gente quer, a gente tá fritando o bife ou o aipim, a gente coloca, é, coa aqui, pega com a escumadeira aqui a massa e frita ela junto, fica gostosíssima a massa aqui fritinha, ok? É assim que a gente faz o nosso almoço. Deus abençoe a todos vocês, até o próximo vídeo. Eu vou fazer aqui pra vocês verem um pouquinho de massa, ó. A gente bota um pouquinho de óleo. Espalha, né? Eu espalho aqui. Ó, daí eu pego a massa que tava com a moranga, né? Separei a moranga, tá tendo que cair aqui e vai queimar o cabo lá do outro lado. Não tem jeito. A panela é muito leve. Ó, ficou ali em cima. Ó, a gente faz assim, né? A massa ficou uma delícia, assim. Ela foi cozida com carvão e sal e agora eu dou uma fritadinha aqui. Isso aqui é como eu disse, tá bom, né? Mas é boa. Porque vocês sabem que é bom. Não, não sei se sabe. Isso é uma delícia. Já fica bem diferente dessa aqui, ó. Ela fica mais secinha e gostosa com o óleo. Fica ótimo. A mesa tá bom aqui, gente. Tá ótimo, né? É só fazer assim. É a coisa melhor que tem pra fazer. Quando a gente não sabe o que a gente vai fazer e só comer assim, puro, não dá. Tem vezes que a gente tem que ou botar um molhinho, você pode fazer um molho de cebola, cebolada. Tem várias maneiras de fazer. A gente mais rápido e prático a gente faz assim, tá? Beijos. Então, amigos, o almoço de hoje é isso aqui, né? A galinha em bifinho fritinho com orégano, o aipim, macaxeira, como chamam. Aqui é aipim no Rio Grande do Sul. Moranguinha e massinha, fritinha, né? E o arroz e a lentilha. Tá ótima a lentilha, bem gostosa. Com linguiçinha calabresa, alho e cebola, tá? E aí Com linguiçinha calabresa, alho e o arroz 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 e